Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu converso com o Laércio Albuquerque, CEO da Cisco no Brasil, sobre internet das coisas. Laércio, hoje se fala muito sobre internet das coisas, indústria 4.0, as empresas, como a gente falou, você falou até no início, no primeiro bloco, que hoje é inexorável, as empresas têm que se atualizar ou senão elas morrem. Em que estágio estão as empresas brasileiras hoje? No que tange a internet das coisas, indústria 4.0? Eu diria, sem medo de errar, que a gente está no estágio até que muito avançado. A internet das coisas, às vezes eu tenho medo de usar minhas palavras aqui, que é uma opinião pessoal minha, mas quando a gente fala da transformação digital no Brasil, no mundo, eu quase que resumo em internet das coisas. A grande transformação que existe digitalmente em conexão no mundo é o advento da era da internet das coisas, ponto. É conectar coisas com pessoas, com processos, tudo conectado a tudo. É conectando o desconectado, tudo aquilo que nunca teve conectado, você está trazendo isso em benefício dos negócios e do cidadão, como nos exemplos de smart cities que a gente teve. Então, e no Brasil, até o próximo, a gente já consegue notar hoje mais de 70% de empresas que já tem alguma forma a internet das coisas implementadas. 60 e poucos por cento das empresas brasileiras, e é normal, é bom que seja assim, não tem ainda, a gente como cidadão, às vezes não enxerga tanto assim, porque é usado muito mais para a otimização de processos, melhoria de produtividade, do que exatamente na experiência do cliente. Tem as duas coisas acontecendo, mas a maioria das empresas começam pela implementação da internet das coisas no seu backstage, ou seja, atrás das cortinas, melhorando os processos, reduzindo custos, ou seja, a otimização operacional. É ali que está o uso maior. E isso já tem acontecido no Brasil em todos os segmentos. Então, existem sim, se você olha no sistema de saúde, já existem hospitais que implementaram de forma saudável, não só a parte de conectividade, o Wi-Fi dentro dos hospitais, a conexão, mas a conexão já de macas que estão conectadas, ou instrumentação cirúrgica já conectada, ou seja, cada instrumento cirúrgico, internet das coisas é conectar coisas, então cada instrumento cirúrgico com o seu RFID, com o seu sensor, onde consegue saber quais são os instrumentos que foram usados naquela cirurgia, quais devem requerer uma limpeza mais imediata. Isso tudo já tem sido usado em vários setores. Então, saúde é um setor que tem investido e crescido demais, você citou a indústria 4.0, já temos exemplos fortes, a grande chave da indústria 4.0 está aí um grande exemplo, é muito mais na otimização operacional, ou seja, redução de custo. O ponto principal é manutenção. A indústria 4.0, lógico, dentre uma infinidade de itens que envolvem esse tema, mas é juntar, sempre foi separado o tal do OT com IT, ou seja, a linha de produção com a tecnologia da informação, sempre foi um mundo separado dentro da indústria. Com a indústria 4.0, isso se passa no mesmo ambiente, ou seja, um controle da linha de produção e de toda a tecnologia num ponto só na palma da mão do gestor daquela planta. Já tem implementado no Brasil, onde quanto mais você consegue, por conectividade, sensorizar a sua linha de produção, até o nível de manutenção e custos de manutenção caia absurdamente. Você tem exemplos concretos? Existem. Empresas que fizeram isso? Tem e tem aqui no Brasil. Eu não vou citar o nome, não tenho aí uma permissão para estar falando. Mas sem falar o nome, um exemplo de como isso melhorou o processo de produção. Esse é um bom exemplo, né? Ou seja, você tem a parte toda de automação de produção, a parte toda sensorial, onde você consegue colocar nos diversos, não são meia dúzia, são centenas de itens numa linha de produção, que sensorizadas você consegue saber em que ponto que aquele item, ou que aquela peça dentro da linha de produção precisa de uma reposição. Então, evitando as famosas paradas da linha de produção porque você teve problema numa peça. O termo manutenção proativa dentro de uma linha de produção com a internet das coisas se torna algo imprescindível. A economia chega a quanto? Na indústria é colocada como 40% em termos de economia de produtividade quando você tem uma implementação dessa feita. E você tem mais agilidade também para... É agilidade, não sei o termo que eu usaria aqui, a não parada. Evitar a parada da linha de produção por problemas de manutenção. Onde fica muito forte também é o processamento que a gente chama na borda. Então, com a internet das coisas, o mundo foi todo para uma cloud computing. Ou seja, você processa os dados e tudo isso vai parar numa cloud. Com a internet das coisas em linhas de produção, você passa a ter o processamento daquele dado que está acontecendo na hora, no próprio equipamento. Isso a Cisco inova de uma forma espetacular, que o equipamento que captura todos os dados dos sensores todos consegue processar aquele dado bem imediato e dar uma informação naquele segundo no próprio equipamento. Então, você pensa num poço de petróleo da Petrobras. São centenas e milhares de sensores que estão identificando e trazendo teras e terabytes de informação que estão sendo transferidas. Até transferir tudo isso para uma cloud, para processar, leva dias. Você precisa ter a decisão acontecendo naquele instante. Então, o próprio equipamento, o equipamento que eu falo é a solução, que é o equipamento mais a inteligência artificial, que é o software. identificando de imediato como tocar e dar uma resposta de imediato para aquele ponto. Então, são alguns exemplos. Eu poderia dar exemplos, desculpa, em varejo, eu poderia dar exemplos na agro. Você já tem clientes em todas essas áreas? Tem, em todas essas áreas. Não só temos clientes, mas o mais importante é que esta inovação da internet das coisas, ela já acontece em todos os segmentos. Eu posso dar exemplo de agro, que já tem plantas, fazendas de plantação. Tem um exemplo bacana no sul do país, onde a plantação está sendo... Existem sensores na casa do gestor ali, do fazendeiro, medindo toda a parte de umidade, vento, sol, e melhorando a qualidade daquilo que ele atinge na plantação, em que momento que ele toma a decisão, totalmente sensorizado. Já tem, sim, drones que circulam por plantações, ou seja, poderia ser com a distribuição de remédios ou coisas desse tipo, mas mais ainda, com a identificação de que ponto da plantação você precisa de algum cuidado naquele momento que você enxerga algo de diferenciado. Então, isso é a internet das coisas. Isso é a conectividade em diversos setores da economia. Você mencionou até, em um determinado momento, falando sobre internet das coisas, e até a sua geladeira vai fazer uma compra. Na Amazon... Isso é o risco que você corre ainda. Isso. Como é que se garante a segurança de que, de fato, tudo aquilo que a máquina está fazendo, tudo aquilo que a máquina está ordenando, é, de fato, a melhor decisão? O primeiro ponto que você tem que ter na cabeça é a parte de segurança cibernética mesmo. Então, já houve casos reais de você ter uma caldeira que foi invadida e explodiu a caldeira. Por quê? Porque todo 50 bilhões, que essa... Se é 50, se é 40... Invadida, você diz, por um hacker? Por um hacker. E explodiu. Então, você teve exemplos aí de hotéis que o cara invadiu o sistema. Fechou todas as portas. Fechou todas as portas. Então, porque cada ponto, cada coisa conectada é uma brecha de segurança. Então, na era digital, acabou o momento onde as empresas têm... Ah, eu tenho aqui uma rede ou infraestrutura, como você chamou no começo, toda a parte de infraestrutura de rede. Ah, agora deixa eu ver quais são os softwares de segurança que eu preciso colocar. Acabou esse momento. O que você precisa agora é de uma plataforma conectada. A Cisco fez o lançamento aí, há semanas atrás, o melhor lançamento dos últimos 15 anos da empresa, que é a rede intuitiva, a rede inteligente. Então, ela consegue, dentro da própria rede, qualquer tipo de código encriptado, que seja o malware, passando em algum ponto da rede, ela consegue identificar. Cuidado, tem o malware entrando aqui dentro da rede. E o que ela faz? Identificou e faz o quê? Ela alerta. O importante da segurança é você... Fazer a proteção, seja a proteção na borda, seja a proteção da rede, você fazer os bloqueios. E a capacidade de ação. Se você tem o alerta imediato, a capacidade de ação imediata, é o que você precisa ter. Então, não é só a proteção, mas sim o alerta. Você fala, tem um código assim em tal lugar, eu bloqueio, mas analisa. Você tem que ter a capacidade de analisar. Você não pode, quando você está sofrendo um ataque, você ter dias e... Você perde o negócio. Você fica dias parado, você perde o negócio. A Cisco, ela investe tanto na proteção, fazendo parte intrínsega da própria rede, na segurança dessa rede, isso aí é a tecnologia que só a Cisco tem, em toda a parte de proteção das pontas. Então, quando ela fecha as pontas, as pontas é você no celular, ela fecha a rede e fecha as pontas, é um orgulho muito grande para a gente dizer que nenhum cliente Cisco, com todas as soluções de proteção nossas implementadas, tanto de rede como a parte de malware, choraram com o WannaCry. Nenhuma. Por quê? Porque essa proteção está sendo feita em todos os pontos. Então, você tem que evitar que uma geladeira, uma hora, vá fazer uma compra na Amazon. porque se você não bloquear tudo isso, se você não bloquear, não alicerce. Não adianta você construir a casa, você não faz isso. Você constrói a casa inteira, deixa eu pensar em qual janela que eu vou pôr, deixa eu pensar qual é a trava de porta, não. Você tem que construir isso de forma segura, já no alicerce da casa que você está construindo. Você não pode pensar nisso depois. Falando em casa, vocês trabalham muito com clientes corporativos. Sim. Até tem equipamentos domésticos, como roteadores, essa parte. Vocês pensam em criar soluções inteligentes para casas, para residências? Depende do que você chama de solução inteligente para casa. A Cisco, ela entra muito fortemente em ser a plataforma que alavanca a internet das coisas. Então, a Cisco não deve, eu não tenho todos os dados de falar o que ela vai fazer amanhã, mas ela não tem a intenção, por exemplo, ela não fabrica sensor. Ela não fabrica o sensor dentro de casa. Agora, como é que você tem a sua casa conectada, de forma a saber toda a sua família, o que está usando, quais são os equipamentos que estão conectados, o que a sua família e os seus filhos estão usando dentro da internet na sua casa. você tem um tracking em qualquer ponto onde você esteja. Então, isso sim, isso ela já faz hoje. Então, você consegue implementar soluções Cisco dentro da sua casa, porque você consegue fazer toda a parte de bloqueio de uso, o que cada filho vai usar. Você consegue criar, fazer a famosa segmentação de rede, tem a rede para os funcionários, tem a rede para os donos da casa, tem a rede para os filhos, tem a rede para o adulto. e permitir com que essa conexão, ela seja sadia e segura. Então, a Cisco, ela está sempre trabalhando ali no backstage, garantindo a saúde da internet das coisas, não necessariamente soluções, vamos chamar para a casa. E todas elas podem ser usadas. Então, a Cisco já tem hoje disponível, usado em cadeias de supermercado aqui no Brasil, que usam as câmeras da Cisco. Mas são câmeras, câmera todo mundo tem. Agora, a câmera inteligente, onde você consegue estar filmando, identificar movimentos que são, isso com inteligência artificial, tudo isso é software. A câmera é um equipamento, mas a parte toda de inteligência, fazer o processamento da imagem de imediato. O que ela identifica? Ela identifica, você pode programar para fazer o que você quiser, mas ela pode identificar, por exemplo, movimentos suspeitos. Então, você pode, ou um funcionário que está tendo alguma ação não legal dentro do supermercado, ou até algum cliente, você consegue fazer essa identificação. O comportamento do consumidor também? Não, ela pode ser usada para a parte de segurança, como a parte de reinvenção da própria, da experiência do cliente. Eu consigo identificar aonde tem o maior acesso dentro de uma loja, dentro de um banco, permitir a experiência do cliente, ou seja, o cliente chega dentro de uma loja, chega dentro de um banco, ele já é identificado, eu consigo estar rastreando dentro da loja ou do banco aonde que ele está indo, eu consigo identificar o que que ele já se utilizou, qual foi a última compra que ele fez, o que que ele está buscando, onde que ele parou, eu consigo dar informações para ele, o que que ele está buscando, onde que ele vai encontrar. Tudo isso é, eu digo, não é nem mais transformar ou melhorar a experiência, o customer experience, é reinventar. Isso você faz com o quê? Com processamento inteligente. Isso tudo já é disponível hoje. Então, isso pode ser usado tanto no negócio, numa loja, num banco, em qualquer tipo de... Como pode ser usado, como exemplos que a gente já discutiu um pouquinho, nas cidades inteligentes, como melhorar a qualidade de vida do cidadão e o interface entre o cidadão e o governo, melhorar essa experiência por completo. Tá ok, muito obrigado, Lerso. Eu que agradeço. E no próximo bloco, conversaremos sobre carreira e gestão. E no próximo bloco,